Oi, já começamos o vídeo assim, tá carregando aqui o mapa pra gente, né? Vamos nessa, beleza, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que mostrar pra vocês aqui os códigos, né? Porque eu prometi pra vocês aqui os códigos do balacobaco, então, sei lá, o vídeo é mais curto, obviamente, né? Beleza, mas a gente tem alguns códigos pra mostrar, os vídeos são, vai ser bem mais curto, mas como a gente tá postando muito vídeo, vai ser bom mostrar pra vocês, beleza? Tem três códigos aí disponíveis e é por isso que eu vou tá colocando pra vocês aqui, vou tá deixando o tempo na tela, o primeiro código é são, é só você digitar S-A-O, Colocou são aí, e lembre-se, você pode anotar aí nos comentários os códigos e depois você vai utilizando, né? Então anota direitinho aí, tô dando tempo na tela pra você anotar, beleza? Então faz isso daí, deixa eu só pegar minha cola aqui dos códigos, né? Então é isso aí, bora que bora, porque meus amigos, aqui tem muito código, tem código de dinheiro, se você for novato no jogo, olha, esses códigos vão te ajudar demais, beleza? Demais. E se algum código não estiver funcionando, obviamente é porque já expirou, beleza? Mas não é porque não funciona, vamos dar um gol aqui, ó, sucesso, conseguimos 3 mil de dinheiro, olha aí, se você for um novato e tá usando esse código, meu amigo, você estourou, vamos pro próximo aqui, que é Artifacts, bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais demorado, né? Obviamente, porque tipo, é meio confuso, mas ok, né? Vou tá deixando tempo aí pra vocês copiar, cara, vídeo curto aí, é bom, tá? É bom, é bom, é bom, bora lá, vamos nessa, vamos pra cima, vamos vir aqui e vamos resgatar, né? Já deu tempo, já deu tempo, bom? Mais mil códigos, mais mil, mais mil, mais mil, bora pro próximo, bora pro próximo. Bom, próximo aqui, né? Obviamente, você já copiou isso daí, beleza, bora pro próximo aqui. E esse aqui é 100 likes, acho que esse aqui acabou de ser lançado, então é isso. Daqui, vamos dar aqui um Redemption mais 2 mil de créditos. Então, se você é novato aí, se você é novato, deu mais ou menos uns 7 mil de dinheiro. Eu não contei exatamente, mas eu acho, se eu for fazer uma estimativa aqui, deu 6 mil, 7 mil, mais ou menos por aí esse valor, beleza? É bastante importante aqui, vou até abrir esse aqui, que eu sei que não vai vir nada, beleza? Opa, ganhamos já um comunzinho, é isso. Mas é isso, gente, o vídeo foi mais curto, obviamente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei, deixa o like nesse vídeo, valeu, falou e fui, até mais e tchau!